Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos fazer uma brincadeira super divertida. Eu vou até chamar a Tia Pathy aqui pra brincar com vocês. Oi, pessoal! Vocês vão fazer aí na casa de vocês. Podem fazer com a mamãe, com o papai ou com mais gente até. Quanto mais gente quiser, mais legal fica. Vai precisar do quê? De bexiga e de vocês, do corpinho de vocês. Como que vai ser essa brincadeira? Vocês vão colocar a bexiga no meio ali da perna de vocês. E vão apostar corrida. Só que lembra que se vocês apertarem a perna, a bexiga estoura. E não pode estourar. E não pode deixar cair a bexiga. Você vai achar que tem que voltar tudo de novo. Então nós vamos começar de lá e de trás da Tia Pathy. Vamos colocar a bexiga aqui no joelho. Na direção do joelho. Certo? E vai ficar presa em bexiga. E nós vamos andar com um patinho. Até chegar aí. Até chegar aí pertinho de vocês. Quem chegar primeiro, ganha. Certo? Lembrando que não pode deixar a bexiga cair. Então façam a bexiga de vocês, se fizerem mais gente mais gostosa aí. É verdade. Então vamos lá. Um, dois, três e já vai. Vamos ver. Será que eu vou ganhar o Tia Pathy? O Tia Pathy ganhou de mim. Ah, o Tia Pathy ganhou. O Tia Pathy chegou primeiro do que eu. Pessoal, vocês podem ir e depois voltar. Podem fazer mais vezes. Divirtam-se aí. Se não tiver mais bexiga na casa de vocês, peguem uma bolinha. Qualquer coisa. Vai ficar muito divertido. Ou um travesseiro também dá certo. Uma almofadinha. Então brinquem aí que é muito gostoso. Vocês vão gostar, tá bom? Um beijo, turminha.